Choseiros! Sejam muito bem-vindos a um novo quadro do Show, o desafio da Gabi. Estamos aqui no Clube Atlético Paulistano, que nos cedeu essa quadra linda e maravilhosa para um grandissíssimo desafio. Estou aqui com essa linda da Jojoca, ela que vai fazer o desafio comigo. Tá preparada? Joga muito, né? Nossa, o basquete sempre foi a minha primeira categoria. A gente vai dar show. Show. É isso que a gente faz. Não, nada menos. Menos que isso não dá, não. Eu sempre dou show. Ok, obrigada. E quem vai ministrar esse grande desafio? Vai dar uma aula de basquete para vocês, ela que põe qualquer marmanche do basquete no chão. Cristal Rocha! Cristal é embaixadora do 3x3 aqui no Brasil, tá? Então você fica aqui ligado nas descrições que vai ter todo o site dela, o canal dela. E ela vai tentar ensinar algumas coisas pra gente, porque afinal de contas eu tenho um canal de basquete e eu preciso saber fazer cestas decentemente. Eu acho que é super necessário, principalmente tipo oito da manhã, eu sempre penso. A coisa do basquete. O que eu vou fazer oito horas da manhã? Eu vou fazer os exercícios de basquete. Não, você não pode reclamar, você tá também correndo com a cacete, tá fazendo exercício. É, mas correr é mais tranquilo, né? É verdade. Não tem bola já, tá bom? Não tem bola. Vai dar tudo certo? Fiquei ligado na minha vitória, né? A Gabi vai estragar. Não, é um desafiozinho. Aí no final a gente vai fazer um desafiozinho assim, quem perder a gente paga aí uma prendinha. Não, qualquer coisa se a Gabi ganhar foi tudo combinado, eles pagaram o café da manhã só pra ela não estragar com derrota, tá bom? Não, mentira. Puta, eu preciso estragar com vitória. Você colocou pressão. Pressão psicológica. A mina tá sabendo fazer as coisas, já não gostei. Vamos que bote! Joga bola! Primeiro a gente vai aprender como segurar a bolinha de tênis e como pegar a bolinha de tênis. Eu tava precisando aperfeiçoar mesmo. Quando eu jogo eu preciso aperfeiçoar a passada de bola. A bolinha de vocês. E sempre que a gente estiver jogando basquete, a gente tem que estar numa postura de flexão de joelho pra ficar com o centro de gravidade mais pra baixo. Com isso a gente consegue ter mais controle do nosso corpo. Tá. E quando a gente jogar ela pra cima, a gente tem que pegar ela de cima pra baixo. Isso. E aí a gente vai jogando e pegando. Jogando. O mais interessante desse movimento, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai abaixar o centro de gravidade e aumentar o movimento. Seção. Boa, Gabi! Gabriela, você treinou sim! Boa! Só que, ó, se a gente ficar assim, fica um pouco melhor do que a gente ficar com a perna paralela. É, Ler. Ante e posterior. Tá. Aí eu tô batendo. Assim? É, fica com a perna paralela. Porque aqui a gente pode colocar a bola na frente. A gente tá treinando só o controle de bola. E por que da bolinha? Pra gente não olhar pra bola de basquete. Ah, eu tenho que olhar pra bolinha. É, porque na hora do jogo a gente tem que estar olhando pro jogo. Boa, então, ó. É isso. Também, Gabriela, eu quero ver assim. Boa, Gabi. Não tô nem mexendo a bolinha. Tanto a hora eu nem pra uma bola nem pra outra. Porque eu tô aqui, ó, concentrada no meu adversário. Difícil, hein? Cansou? Ah, imagina, tranquilo. Eu faço de manhã, normalmente. Eu acordei, já tinha feito um pouco, né? É que ela é preparada, né? Ela tá correndo. É, a gente tinha feito. Eu não tô, eu não. Não, já falaram que você corre. Pode levar a Gabi pra correr, beber, que ela vai. Ela gosta de beber e correr. Eu falei, ótimo. Então a gente é muito parecida mesmo. Vamos dar show, hein? Ah, é verdade. Depois você tem que assistir no meu canal. Gabriela vomitando, correndo e cerveja. Vai ser louco. Bruno? Tonis? Tonis? Muito de nada. A bolinha de tempo, a bolinha de tempo. A do Bruno. Isso, corre. O objetivo não é olhar pra bola, então... Tá. É pra olhar pra outra. É pra olhar pra frente. É bom ou não pode? Pra frente não. Não, tô dando show, sério. Aprenderam? Aprenderam. Sério. Se tem alguém que tá andando no show nessa porra, sério. Sério. Gente, a bola tá fora de pingar. Ó. Tá. E depois a espera. Você vai pra ultimar sua bola. Aqui, o meio. Ah, cá. E eu vou jogar pra você e você tem que pegar. Entendi. Entendi. A gente escolheu a pessoa certa, né? Deixa eu andar. Não vou. Vai sim. Isso, Gabi. Boa. Aí você tá com a gente feita. A vida da porta. Não dá, não dá, não dá, cara. Gabi. Boa. Pega na sua mão. Não, mas... Tinha que ir. Fica aqui com a nossa. É difícil esse. É bem difícil esse. Mas eu fico com a esquerda melhor que você com a esquerda, que é canhoto. O Bruno é canhoto. Eu só quero explicar isso pra vocês. Eu quero dizer assim, não há desafio pra rola. Tá tudo certo. Arrasamos. Arrasamos. Dá mais um aí, que a gente tá arrasando agora. Eu achei que a gente tava... Tem que trocar a mão no ar. Tem que trocar a bola no ar. Tem que trocar a bola no ar. Foi ótimo. Peraí, peraí, peraí. Como é que é? Volta aqui, ó. Step back. Step back. Chuta. Puta, a gente é muito ruim. Então tá. Então agora que a gente treinou muito, já estamos preparados aqui pro desafio máximo. Que Dona Cristal vai ensinar pra gente. Nós vamos colocar uma venda nos olhos dela. Entre a venda. Pra quê? Pra elas... Eu não sou muito boa com venda, viu, gente? Não, eu faço isso todo dia em casa. A Gabriela falou do cone, falou da venda. Tá pegando fogo, hein, calma? Um, dois, três, lá. Eu acho que ela vai ser tão tranquilo. Que que é isso? Eu acho que ela vai ser tão tranquilo. Alguém no NBB vim aqui com os olhos vendados e fazer isso aqui. Viu, Fulvio? Quero ver Fulvio, Faltinho, Fischerzinho. Quero ver aí fazer esse negócio aí. Davi, você. Ah, Davizinho. Estou desafiando você. Você foi pro Mundial comigo em 2014, na Rússia? Deu show. Mas agora quem tá dando show aqui é a Cristal Rocha. Nossa, lá, foi pesado isso. As desafiadas vão driblar com uma bola só. Até porque, né? A Gabi vai ser a primeira. Vou. Pega a bola, Gabi. Cuidado, Gabi. Pega a bola, Gabi. Vai ser fonteiro. Mais rápido, Gabi, mais rápido. Me meti com a minha palma. Toma essa, toma essa, deu. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não dá com a esquerda, certo? Aê. Quanto tempo deu? 27. Ah, rumo aos 28, vai ser ótimo. Puta merda. Vai! 16 segundos. Não, mas, ó, arrasamos. Não, arrasamos. Porque esse foi um desafio dificílimo. Foi? Foi muito difícil. É o seguinte, ela vai pagar suicídio e ir de volta em menos de um minuto. O que é suicídio? Ela vai ter que ir entre as linhas do vôlei e do basquete. Bater, voltar, bater, voltar em todas. Quando chegar lá, fazer isso tudo de novo e voltar aqui em menos de um minuto. Vai! Vai, vai, volta, 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 volta. É, do Baga, rosa, rosa, rosa. Vamos, precisa,eton. Vem, Juá. Vai, Juá. Vai, Juá. É! Gente, seguinte Não esqueçam de se inscrever no canal Chua, sigam todas as nossas redes sociais Que agora o bicho vai ficar louco Somos mais de 140 mil chuazeros Nossa, 140 mil? Eu mandei um vídeo de 100 mil Antes de ontem E aí bombou? Nossa, os chuazeros são fodas Caralho, que louco, tá bem, gente Não deixe de se inscrever também no canal da Jojoca Bora, Jojoca, todas as redes sociais E não deixe de se inscrever No canal dessa menina linda aqui, Cristal Rocha Vai estar tudo aqui embaixo, na descrição Demos show, hein Eu quero dizer isso A gente vai tirar umas fotinhos sexy Que eu acho que a gente tem que soltar o cara Então, tchau, beijo Quem vai marcar o tempo? Bruno marca o tempo, né? Eu marco o tempo, eu sou eu Olha como a gente vai bater Ah, eu também, cara Não, para, Gabriela Ela fica treinando, eu cheguei e ela estava treinando Puta que pariu, você tá gravando isso? Cara linda, você gravou? Eu só quero dizer que, não sei se vocês sabem, mas eu sou a Jojoca do Chua Que honra, amiga Que honra, que honra Começou no YouTube lá em cima Mas sabe qual que é a real? É assim, você é de um canal do YouTube que só tem homem, tem bola e tem uma mulher Parabéns, você acabou de ganhar o título de Jojoca do Chua Ou seja, eu já sou a Jojoca Ah, não, mas eu virei dona de mim agora, porque eu não sou mais dos impedidos, né? Mas o título foi passado e aí você tem que passar pra alguém Então eu preciso ter um canal só pra mim É, agora eu paro se não passo Beleza Quem decide quem vai ter canal sozinho aqui sou eu Obrigada 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 Obrigada